Fala galera, seu amigo indiano voltei de novo, então pelo título você já atendeu o que eu vou explicar a você Que como que brincar com mente de homem, isso não é vídeo somente para pessoas que namorando só com indiano Se você tem namorado brasileiro também pode assistir esse vídeo, então vai ajudar você Então vem comigo até o fim desse vídeo, então vou explicar passo a passo, então você aplica, então veja a diferença Olha, então como que você tem que falar com ele, você diga para ele, diga assim, bom dia, tive um sonho com você muito louco Você começa assim, com ele, na conversa, quando ele, você manda, quando ele está dormindo Então assim que ele vai acordar, então ele vai ver essa mensagem, então manda essa mensagem para ele Vou dizer você, então, quando você tem que falar, o que você tem que falar para ele Então, você tem que assistir esse vídeo até o fim, se ainda você não inscreveu, inscreveu canal, tá? Então deixa like, tá bom, então você falou isso, bom dia, então eu tive um sonho muito louco com você Então, depois ele vai perguntar você, que sonho, que loucura, tá? Então, 90% do homem pensa em alguma coisa, que você dormiu com ele, ou você beijou ele Então, algumas coisas assim, 90%, com certeza, tá? Então, lógico que ele também vai pensar assim, se ele é seu amigo, também ele vai pensar isso, tá? Então, depois ele vai perguntar, o que é o seu sonho? Então, mas não diga para ele, naquela hora, quando ele vai perguntar, não fala Quando você tem que falar, eu vou dizer Então, diga a ele que me liga no noite, eu vou dizer você Então, agora, no curiosidade dele é muito forte Que sonho você, você viu ele no noite, então no último noite Então, lógico que o homem pensa assim, então 20%, até que ele não vai falar com você Ou não vai ouvir pelo você, o que você sonhou Então, toda hora ele vai pensar, ele vai pensar, continua, ele vai pensar Então, você está brincando com a mente dele Então, continua, você tem que fazer assim Então, quando ele vai para a noite, ele vai ligar você Que, ah, me fala, que sonho Então, você diga, agora, na noite, eu estou no bar ou no clube Então, assim que chega na casa, eu vou ligar você, tá? Então, normalmente, você vai deixar ele louco Então, assim, quando você chega na casa Então, depois, quando ele vai perguntar você Então, normalmente, você diga para ele Tá, podemos falar amanhã, agora você está cansado Então, as coisas Que não é muito assim É uma coisa normal Mas, não fala ele naquela hora Então, ele tem que ficar atrás de você Ele tem que pensar o que você sonhou Então, assim, quando ele vai pensar 24 horas sobre você Então, ele vai ficar louco Então, depois de um pouco tempo Você pode dizer, ah, não, é uma coisa assim É que eu sonhei que você saiu da minha casa Então, não, falou oi para mim Então, uma coisa normal Então, macho, você vai sentir Você vai analisar uma coisa Como que ele está ficando louco por você Para saber porque o que ele mezinou O que ele pensou Que você sonhou com ele É uma coisa que você dormiu junto Então, fez alguma coisa assim Ou beijou Algumas coisas ele está pensando Mas, sua resposta é diferente Então, você pode perguntar a ele O que você pensou Então, ele Se ele é uma pessoa assim Ele abertamente vai falar Então, você vai saber O que ele pensa também sobre você Então, você pode aplicar isso na sua vida Então, se você tem relacionamento com um indiano Então, você queria consultar comigo Então, pode consultar Manda mensagem no Instagram Então, abaixo também o link Você pode cadastrar Sua vaga De consulta Ou, se você queria aprender inglês Ou hindi comigo Então, bem-vindo Manda mensagem no Instagram Ou, abaixo também Vou deixar o link Então, como que você queria comprar o curso Pode comprar Tá bom? Então, não esquece Chegar no Instagram Link também está abaixo do Instagram Tá bom? Então, antes de sair Inscrever o canal Então, seu amigo indiano Vai voltar de novo Tchau, tchau